Meu chão pisado de sonhos, calejou no mesmo canto. Seco de vida, meu pranto, é espera demorada. Canoa calafetada com o barro do meu destino, não venceu a correnteza dos rios que eu desafiei. Sujeito a sina de porto, vou desgotando a canoa, olhos d'águas borbulhantes que um dia calafetei. Meu chão pisado de sonhos, calejou no mesmo canto. Seco, seco, seco de vida, meu pranto. A espera demorada, canoa calafetada com o barro do meu destino, não venceu a correnteza dos rios que desafiei. Sujeito a sina de porto, vou desgotando a canoa. Olhos d'águas borbulhantes que um dia calafetei. Olhos d'águas borbulhantes que um dia calafetei. 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 Amém.